E aí, galera, tudo beleza? Gente, nessa questão, ele quer saber qual é a posição inicial dessa partícula, conhecidos os instantes em que ele passa pela origem das posições, e também a aceleração dessa partícula suposta constante. Ele deu aqui 2 metros por segundo ao quadrado. A equação das posições é x igual a x₀, mais v₀t, mais at₂ sobre 2. Nessa questão, perceba que a aceleração é 2, né? Então, esse fator aqui, gente, já vai desaparecer. Vamos escrever a equação usando esses dois instantes, 3 e 5. Então, quando t for 3, vamos ter posição 0, posição inicial x₀, mais 3v₀, mais 3², 9, beleza? Num instante 5 segundos, a posição também vai ser 0, posição inicial, mais 5 vezes a velocidade inicial, mais 25, né? t², beleza? Vamos fazer o seguinte. Vou pegar nessa primeira equação e vou isolar esse v₀. Vou dizer aqui que o v₀ é igual a menos 9 menos x₀ dividido por 3. Para que isso aí, professor? Porque eu vou jogar esse valor aqui na segunda equação, já que nós queremos descobrir o x₀, né? Então, substituindo na segunda equação, vamos ter aqui x₀ mais 5 vezes aquilo, menos 9 menos x₀ sobre 3, mais 25, igual a 0. Vamos multiplicar todo mundo por 3. 3x₀. Aqui eu posso começar a desenvolver. 5 vezes menos 9 dá menos 45, menos 5x₀, mais 75, né? Multipliquei tudo por 3, igual a 0. 3x₀ menos 5x₀, menos 2x₀, menos 45, mais 75, dá 30, passando para o segundo membro, menos 30. Então, o x₀, que nós estávamos procurando, vale 15 metros. Galerinha, marca aí a alternativa C de casa. Quem gostou, deixa aí o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e até o próximo vídeo. Valeu!